Saudações meu povo, como estão vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arte e estou aqui de volta hoje pra vocês pra gravar mais um tutorial de mods aqui no canal. Eu acabei de gravar ali atrás o tutorial do Integrated Dynamics, ensinando o básico de como você usar ele, por exemplo, pra interpretar informação de redstone. Por exemplo, interpretar se um sinal de redstone de high power de 15, por exemplo, vai fazer com que emita um sinal de redstone ou não. Então, acho que é um vídeo bem interessante que vocês poderiam aí dar uma conferida. Eu tô aproveitando que eu tô nesse hype de gravar tutoriais, e hoje eu vou ensinar pra vocês o básico do básico mesmo, como que funciona o Storage Drawers, o mod das gavetinhas aqui, ensinar pra vocês algumas coisas interessantes que vocês podem ter aqui no mod. E é um tutorial simples, provavelmente vai ser um vídeo bem curto, mas eu espero que vocês gostem. Então, vamos pro tutorial? Beleza, chat, vamos lá. Pra que que serve o Storage Drawers? Ele, essencialmente, é um mod feito pra você guardar múltiplos itens dentro de um único inventário. Ele é como se fosse um mega baú, se você interpretar desse jeito aqui. Lembrando que se você tiver o wire instalado, que nem eu tenho aqui, dá pra você ver as informações dele. Dá pra você ver quantos stacks, ou seja, quantos packs de blocos, vocês podem guardar dentro de algum drawer específico. Dá pra vocês verem também o número do slot ali, no caso, tem o slot número 1, porque esse drawer aqui só tem um slot, e diz que tá vazio, ou se eu colocar uma pedra, ele fala que eu tenho uma pedra, e a quantidade de packs de pedra que eu tenho aqui, né? Bom, a primeira coisa que vale a pena lembrar pra vocês é como que funciona a gameplay deles, como que eu tô tirando coisa aqui e colocando coisa. Bom, usando o drawer mais básico aqui, pra você colocar itens, basta você clicar com o botão direito uma vez, e você vai colocar o pack inteiro que tá na sua mão. Se você fizer double click, clicar duas vezes, você vai colocar todos os itens. Se você clicar uma vez, com o botão esquerdo, bater uma vez, como eu tô no criativo, teoricamente ele vai quebrar o bloco, mas ele tem uma integração com o criativo, então é bem interessante. Se a gente clicar uma vez, a gente vai pegando de 1 em 1. Se eu segurar o shift e apertar, a gente pega vários itens. Então você pode, basicamente, spamar shift click, pegar um bando de item, double click, encher de novo, então é bem interessante. E essa aqui é a gameplay básica, digamos assim, que você vai ter com os drawers, e por si só, cara, já é muito bom. Vale a pena lembrar também que se você fizer shift, botão direito, você consegue ter uma range, uma guia aqui, né, pra você ver as paradinhas dos drawers. Você pode ver quantos itens exatamente tem aqui dentro, só desse jeito, ou pelo while também, né, mas se você quiser, você pode shift click e ver aqui. E você também consegue ver a contagem de upgrades que você pode colocar aqui dentro. Eu já vou mostrar pra vocês os tipos de upgrades que a gente pode colocar aqui em um segundo. Antes disso, quero mostrar pra vocês que existem as mais variadas variações aqui de drawers. Dá pra você encontrar por padrão dos drawers. Tem addons, eu não tenho aqui instalado, mas existem addons aqui pros drawers que adicionam mais variações de cores, principalmente de madeiras que você pode usar, mas se você craftar um drawer... Opa, tá tendo um catlock. Se você craftar... Opa, deixa eu sair aqui do modo cheat. Se você craftar o drawer com oak, você faz um drawer de oak. Se você craftar um drawer com spruce, você faz um drawer de spruce. Se fizer com birch, faz o de birch e o mesmo pras outras madeiras que tem aí no vanilla. E como eu falei, se você tiver um addon instalado, você pode fazer pra madeiras natura, madeiras do biomes ou plant, vários outros tipos de madeira. Mas o que eu vou ensinar aqui vocês hoje é o padrão, né? Tem a de carvalho, a de spruce, que é pinheiro, a birch, que é... Eu não jogo minecraft português há muito tempo. eucalipto, a de jungle, que é a madeira da selva, né? A madeira da acássia, e a dark oak. Essas são as formas vanilas que você tem assim de pegar. Lembrando que também com isso você tem outros drawers com mais slots, que nem eu mostrei pra vocês aqui, ó. Que no overlay do Wyla, eu não consigo abrir o chat e mostrar, eu queria muito poder fazer isso, mas não tenho como. Mas dá pra ver ali em cima que tem o número 1, quer dizer que tem um slot. Então você tem o drawer com um slot, o drawer com dois slots, que dá pra guardar dois itens diferentes, e o drawer com quatro slots, que dá pra você guardar quatro itens diferentes dentro desse único espaço de bloco. Só que, aprofundando mais ainda nessa parada dos slots, o que eles impactam além de você poder guardar vários itens em uma única gaveta, em um único bloco. Quanto mais slots você tiver, menos armazenamento por slot você vai ter. Como assim? Deem uma olhada ali em cima no Wyla, se possível, pessoal. No drawer básico, onde ele tem um slot só, ali é dito que o limite de stacks, ou seja, a quantidade de packs que eu posso ter, por exemplo, aqui do bloco de grama, são 32. Se eu for pro de dois slots, cada um deles continua com 32 também. Pera, no caso é porque eu estou com upgrade. Olha que belezinha. Eita, tava com o negócio na mão aqui, bugou que é uma beleza. Mas, se eu tirar aqui os upgrades, até, eu tava testando aqui, inclusive, deixa eu limpar os upgrades, depois eu mostro pra vocês. No caso aqui, eles tem upgrades, os upgrades podem interferir, mas, se eu não tiver nenhum upgrade, por padrão, o de dois, ele vai cortar pra metade, vai cortar pra cada um tendo 16. Então, cada espaço aqui, eu posso guardar 16 packs, 16 packs de, pedra e 16 packs de granito. Lembrando que você tem que mirar pro específico pra você poder guardar, tá? Se você estiver olhando assim que nem eu tô, tem que mirar pro específico pra você poder guardar, e etc. Ok. E aí, o de quatro, a gente, a gente basicamente divide igualmente pra cada um. Então, oito, oito, oito e oito. Somando no total, 32, mas aí é oito dividido pra cada um. E agora que vem a parada interessante, que são essencialmente os upgrades. Se vocês entrarem na aba do J.I., do Storage Drawers, vai dar pra ver que existem vários upgrades coloridinhos e alguns até diferenciados. Eu vou mostrar pra vocês aqui os mais básicos, eu não vou mostrar todos aqui, porque eu sinto que vocês que estão assistindo aí, vocês podem fuçar, vocês podem ler aqui, o Storage Drawers é muito simples, não é que nem o Integrated Dynamics, que é um pouquinho mais complexo, isso vai ter que levar um pouquinho mais de tempo fuçando pra você aprender o que faz. Com o Storage Drawers você vai aprender já quase aqui de começo. Mas o mais básico do básico que você vai querer fazer são Storage Upgrades. Como vocês podem ver, cada tier aqui, vocês tem alguns x, vai até o tier 5, do 1 ao 5 vai multiplicando a quantidade de slots que tem. Aqui, por exemplo, o de Obsidian, ele vai dobrar o valor base que tem aqui. ou seja, no caso desse drawer básico que ele tem um valor de 32 stacks, se eu colocar o Upgrade, 64, 128, 192, entenderam? Ele vai basicamente multiplicando. E esse número de multiplicações vai aumentando de acordo com o tier. O de ferro multiplica 4 vezes, então já pula pra 128. É um negócio insano. O de ouro multiplica 8 vezes, então já vai pra 256. O de diamante multiplica 16 vezes, então vai pra 512 packs aqui dentro. E o de esmeralda que é absurdo, que já pulou pra 1024 packs, não são 1024 itens, são 1024 packs, eu posso colocar vários, no caso como eu coloquei 3, o número ali tá 3, mas eu poderia colocar até 1024. ou seja, botando um drawer na sua mob trap, por exemplo, você pode deixar ela rodando o quanto você quiser, se você lotar, lembrando que ele estaca, tá? Se eu colocar aqui vários upgates de esmeralda, ele estaca. Então, eu posso ter até 7 mil, se eu lotar, tudo com esmeralda, 7 mil packs. Olha, eu não sei quanto tempo vai levar pra isso aqui encher com a sua mob trap aí no seu mapa, mas vai demorar, viu? A quantidade de itens que você pode ter aqui é absurda. Lembrando que isso vale pra todos os drawers, então se eu pegar, por exemplo, um que dobra o valor, que nem o de obsidian, eu posso pegar o de 2 aqui, aquele normalmente seria 16, viria 32, esse aqui viria 16, depois 32, papapapá, então, matemática básica, pessoal, vai só multiplicando de acordo com o número que ele oferece aqui. Então, esse é o upgrade mais básico que você vai querer fazer pra você poder melhorar aqui a eficiência, melhorar basicamente a quantidade de itens que você pode guardar, né? Beleza, partindo então pra um outro upgrade interessante que nós temos aqui, ah, no caso, antes de eu partir pros outros, tem como você diminuir também, tem como você fazer o de flint, por exemplo, que ele vai reduzir tudo pra apenas um stack, que nem tá escrito aqui, ó, reduces base storage to a single stack, então, essencialmente, eu posso pegar um drawer de 32, que guarda até 32 stacks, colocar esse upgrade aqui, ó, ele reduz pra um só. Então, pra alguns casos, algumas farms em específico, você pode querer usar esse cara aqui. Eu, por exemplo, já usei antes. Esse cara aqui pode ser legal, inclusive, se você quiser usar ele em conjunto com o próximo que eu vou mostrar pra vocês, que é tipo assim, depois desses de aumentar a quantidade de armazenamento, esse aqui é outro extremamente bolado, que é o de void. Assim como ele tá escrito aí, ele vai destruir o excesso. Então, vamos supor que você tá numa situação aonde você não tenha, por exemplo, recursos necessários pra você poder fazer um drawer desse gigantesco, que possa guardar milhões de itens. E ao mesmo tempo, você não quer lotar a sua mob trap. Você vai lá e coloca um upgrade, opa, no caso aqui ele tá cheio, né? Mas você vai lá e coloca o de void. Vai ter um simbolozinho aqui em cima, então, todos que tiverem void vai ter o símbolo, fique atento a isso. E o que o void vai fazer é basicamente destruir o excesso. Então, assim que, por exemplo, esse drawer aqui chegar nos 32 stacks pra cada item aqui, tipo, chegou a 32 packs de pedra. Assim que entrar mais uma pedra além do máximo dele, essa pedra vai sumir. Então, basicamente, você consegue continuar mandando itens sem lotar a sua mob trap. Isso aqui é muito, eu uso demais isso aqui, por quê? Porque você tem, às vezes você tem alguma plantação, alguma mob trap, que nem eu falei várias vezes, que ela roda infinitamente, ela é auto-renovável, digamos assim, só gasta energia pra funcionar, então vai ficar sempre gerando recurso, só que com isso você não quer lotar os seus baús na sua casa ou lotar o seu sistema do applied. Você coloca um drawer, coloca o brigade void, e aí você não vai parar, você não vai fazer com que aquelas farms parem de funcionar, você vai deixar elas funcionando ainda, e você vai conseguir se livrar desses excessos, e é assim que você perceber, putz, acho que agora eu tenho um recurso pra poder começar a guardar mais itens. Você vai lá e pega mais upgrades de stack e aumenta isso aqui, aumentando o limite e mantendo a longevidade das suas farms. Bom, vamos então agora depois explicar esses upgrades básicos, partir pra alguns mais diferentes e alguns draws diferentes como vocês estão vendo ali. É bom que nessas pausas eu tomo um copo d'água, pessoal, porque eu falo bastante. Beleza. Além dos draws de madeira, nós temos esses draws aqui que parecem de pedra, que são uns draws um pouco diferenciados, né? Na verdade, antes de falar dos de pedra, vamos logo falar do último de madeira que é um especial, que são esses frames aqui. Todos esses que vocês estão vendo aqui, todos esses de 1, 2, 4, etc, tem uma versão de madeira. Ah, eu não expliquei isso aqui, mas também tem essa versão pequenininha, tá? Você pode fazer a versão quebrada, assim, de slab, tipo uma slab. Você tem a versão framed, que pra que serve? Serve pra você poder customizar. Se vocês fizerem uma framing table, vocês podem colocar esse drawerzinho aqui, colocar qualquer bloco que vocês queiram colocar a textura, e colocar em algum desses slots aqui. E olha só que interessante. Vocês vão, no caso, tem que ser esse slot aqui de cima. E olha só que interessante. Vocês podem pintar o drawer pra ele ficar com a textura que você quiser. Então você pode, por exemplo, fazer uma decoração interessante pra sua base, ficar um negócio bonitinho, interligar com a sua parede, etc. Então vale a pena lembrar disso, né? Mas beleza, voltando agora pra esses drawers especiais que são dois aqui. Temos o drawer controller e o compacting drawer. O drawer controller é um dos mais importantes, se não o mais importante de todos. Mas eu vou explicar o compacting primeiro. O compacting, ele é um pouquinho estranho de explicar, é mais fácil você olhar que você entende. O compacting drawer, ele serve pra compactar e descompactar itens. Como assim? Se eu pegar um compacting drawer e pegar aqui e colocar esse rapaz aqui no chão, vocês podem ver que ele tem três slots. Ele tem um de cima e dois embaixo. O que isso significa? Significa que se eu colocar um item aqui que possa virar uma pepita ou um bloco, ele vai automaticamente me dar essas opções. Então, vamos supor que eu tenho uma farm de ferro e ela vai sempre mandar pra esse drawer, você pode colocar cabos aqui, etc, enfim. E ela vai sempre mandar pra cá vários, vários ingotes de ferro. Vai lá, tá enchendo o ingote de ferro. O legal do compacting drawer é que ele pode converter automaticamente. Ele tem 300, ele tem ao mesmo tempo, isso tudo é ao mesmo tempo, tá? Então, se você fizer um sistema da applied, ele pode funcionar dessa forma também. Ao mesmo tempo que ele tem 320 ferros, ele tem 35 blocos ou 2880 nuggets. Ele faz os três ao mesmo tempo. Então, se eu quiser, eu posso tirar aqui um bloco, ele vai diminuir a quantidade dos outros dois. Porque, digamos que, como é que eu posso explicar? Você manda o ferro pra cá e você pode extrair a quantidade que você quiser de ferro, digamos, daqui de dentro e você pode extrair da forma que você quiser. Você pode tirar nove de uma vez em forma de bloco ou pode tirar em forma de pepita. É basicamente isso. Você tendo o applied instalado, por exemplo, o seu sistema do applied vai interpretar que você tem blocos, nuggets e barras ao mesmo tempo. Então, se você quiser craftar alguma receita que use bloco de ferro, você pode só tirar os blocos de ferro daqui, demando que vai diminuindo todos os outros, né? Então, o compacting drawer é bem interessante pra esses casos específicos onde você tem, por exemplo, algum item que vira bloco ou pepita ou só que você, por exemplo, quer guardar seus diamantes e você quer tirar em formato de bloco de diamante ou seus quartzos virar bloco de quartzo. Então, isso pode facilitar a sua vida aí se você, por exemplo, tiver minado muito quartzo. Você ataca tudo num compacting e, putz, agora eu quero usar os meus quartzos aqui pra construir a minha casa de quartzo. Eu quero fazer a minha casa automática. Aí você vai lá, guarda os quartzos aqui e vai tirando tudo em bloco. E aí você pode ir lá e construir a vontade da forma que você quiser. Beleza. Compacted drawer explicado. Eu espero que tenha dado pra ficar entendendo. Eu espero que tenha dado pra entender. É um pouquinho complicadinho, eu diria, pra explicar, mas é mais fácil entender olhando, né? Beleza. Vamos lá então pro cara que eu considero que é um dos mais importantes de todos. O drawer controller. Assim como é dito aqui na explicação dele, ele interage com um banco de drawers conectados. Como assim um banco de drawers conectados? O que ele faz é basicamente isso que você pensou e eu imagino. Ele vai pegar todos os drawers que estiverem conectados nele e vai interligar. Como assim? No caso, como eu tô com um mod aqui que é irmão do Aila, o The One Probe, eu posso clicar shift e eu posso ver... Opa, no caso era pra eu estar vendo, mas não tô... Ah, porque eu tô com o Aila mesmo, verdade. Eu achei que eu tava com o One Probe aqui. Enfim. Ele vai interligar todos os inventários. Então, como assim? Se eu, por exemplo... Cadê? Eu acho que eu tô com o ExoTits aqui. Eu não tô com o Thermo? Eu não tô. Eu não instalei o Thermo Expansion. Se eu quiser, por exemplo, extrair algum item específico daqui de dentro... Vou pegar aqui um Filter. Se eu quiser, por exemplo, extrair daqui algum item específico... No caso aqui, se eu só colocar pra extrair, ele vai extrair todos. Ele vai extrair um de cada vez. Mas, se eu quiser, por exemplo, criar um filtro com o ExoTits que não é o foco daqui e quiser extrair só pedra, ele vai extrair pedra. Porque essa pedra aqui tá conectada aqui. Ao mesmo tempo que ele pode extrair, por exemplo, o Andesito que tá conectado lá longe. Se eu vier aqui no filtro e botar o Andesito, ele pode extrair também lá de longe o Andesito. No caso aqui, ele tá extraindo a pedra primeiro porque a pedra tá mais perto. Mas eu acho que deu pra entender mais ou menos. O Controller, ele interliga todo mundo. então todos os drogas que você tem conectados em uma parede inteira, por exemplo, se tornam um. Então, no seu sistema do Applied, você pode só conectar aqui um Storage Bus ou um External Storage do Refined também. E ele vai detectar todos os drogas conectados aqui no Controller como se fosse um só. e pelo fato de eles serem todos teoricamente um inventário só, você pode vir aqui e fazer aquele Double Click como sempre e guardar todos os itens sozinhos. Ele vai sozinho pra cada lugar porque ele detecta todos. Olha que bonito. Assim como você pode só colocar de um em um, por exemplo, ou tirar os itens aqui, algum item específico ou mandar os itens pra cá também. se você tiver, por exemplo, a sua Mob Trap aqui do lado farmando muito, muito bom, muito osso de esqueleto. Vamos te pegar aqui, ó. Muito osso de esqueleto. Eu sempre esqueço. Muito osso de esqueleto. Tá farmando também. Sei lá. Por algum motivo ele tá farmando couro. Você pode, querendo ou não, colocar essa... Você pode, querendo ou não, colocar uma entrada pelo Controller que ele vai automaticamente colocar os itens nos Drawers certinho. Se eu colocar aqui, tipo, o couro e o negocinho, ó, ele vai entrar sozinho. No caso, o couro tá entrando devagar e tentando devagar por causa da taxa de transferência aqui do tubo. Mas olha só, vocês entenderam. Ele vai colocar aqui certinho. Lembrando que se o Drawer não estiver travado que nem eles estão aqui, estão sem nada, estão só cru, eu não coloquei um travamento que eu já vou explicar o que é o travamento. Assim que entrar algum item novo no Controller ele vai pegar algum slot que é aleatório e guardar pra ele. Mas beleza, arte, o que é esse travamento que você tava querendo explicar? Dentro dos Drawers, assim como os Upgrades e esses Drawers especiais, nós temos chavinhas. Eu vou mostrar pra vocês aqui essencialmente algumas chavinhas interessantes. Três aqui, na verdade. Tem uma quarta que você pode usar, por exemplo, pra impedir que o jogador acesse o seu Drawer, mas eu não vou mostrar aqui porque ainda é mais importante. A mais importante de todas é essa aqui, desse design aqui. Locks and Unlock Drawers. Basicamente, o que é travar um Drawer? Travar um Drawer é você clicar aqui e ele ter esse símbolo de chave. É como se você passasse a chave na gaveta. E o que que isso vai fazer? Vai fazer, por exemplo, com que se eu tiver, por exemplo, jogando o item Space Controller e ele não tem algum Drawer selecionado ainda, esse item específico, ele não vai entrar. porque não tem slot. Pera, entrou. Ah tá, ele ficou aqui, porque a Transorinodes tem um inventário próprio, mas teoricamente não iria entrar, porque esse que tá vazio, ele tá travado. Então, isso pode fazer, por exemplo, com que se você fizer uma Mob Trap que dê vários itens diferentes, você pode, com calma, ir organizando os itens aqui. Tipo, uai, eu quero que, na verdade, aqui, passe a entrar essas Spruce aqui. Eu quero que naquele slot ali mesmo que eu travei, fique a Spruce. Então, você vai lá e coloca manualmente e aí agora vai ser um Drawer travado com essa Spruce. Significando o que? Que só vai entrar a Spruce aqui. Então, vamos supor que acabe toda a minha Spruce. Ó, viram que eu cliquei com o Shift e o botão esquerdo? Acabou. Não tem mais nenhuma aqui. Eu não posso colocar mais nada aqui. Porque tá travado. Então, tipo, tá travado. Basicamente, se você colocar, se você travar um Drawer e colocar um item dentro e tirar o item, ele vai guardar o item que tava ali dentro quando você travou. Então, se você tiver um Drawer com muito osso e aí algum dia você quer usar todos esses ossos e você pegou tudo, ficou sem osso nenhum, você ainda vai ter o lugar certinho onde você quer guardar os ossos. Então, você ainda não... Então, você essencialmente não perde a sua organização. Além disso, a outra chave que nós temos aqui é essa bem diferenciada, não sei se você iria querer usar ou não, mas vale a pena citar, que é a Concealment Key. Ela só esconde os itens. Eu não sei se você vai querer fazer uso disso. Talvez gere lag e ficar com símbolos. Então, talvez você queira tirar os símbolos porque você não quer ter lag no seu mapa, não sei. Bom, mas tá aí, existe. e a outra que é uma que eu passei a usar bastante depois dessa aqui, que é a Quantify Key. A Quantify Key, opa, tava com a errada, ela vai mostrar, ela vai aparecer o númerozinho embaixo de quantos itens exatamente estão sendo guardados aqui embaixo. Então, isso é bem legal pra caso você tenha, como eu falei, uma parede de drawers na sua casa e você queira ver, por exemplo, ah, eu quero, eu tô aqui na minha parede de drawer, minha parede de armazenamento, ah, tá, que legal, eu tenho 5 cores, tenho que ir lá farmar, ah, mas eu tô com bastante grama, então não tem problema. É interessante, sabe, você consegue ver, ter uma informação a mais é interessante, informação extra nunca é ruim, chat. Então, lembre-se disso, as chaves do drawer são bem interessantes. Ok, pessoal, e como últimas informações aqui, primeiro, tem mais slots aqui, inclusive um que deixa o seu drawer no modo criativo bolado, aonde você pode tirar itens infinitos, mas normalmente você não vai ter acesso a ele. Você tem também um upgrade que permite que você tenha um espaço de armazenamento criativo, então, você pode guardar com o outro item que quiser, e também alguns upgrades baseados em redstone aqui. Então, se você quiser automatizar talvez algum drawer seu usando redstone, emitindo o sistema de redstone com algum upgrade, você pode, por exemplo, quem sabe, se você quiser usar o sistema de redstone do Integrated Dynamics, ó, o Merchan, mas você pode também correr atrás. Eu não vou ensinar em específico, porque como eu falei, esses de redstone aqui, esses criativos, por exemplo, não são, e esse também de conversão aqui, não são upgrades que eu, por exemplo, uso com freqüência, eles existem no mod, e eu, eu, aconselho vocês a brincar, aconselho vocês a ir atrás de, quem sabe, saber o que ele faz, testar no seu mapa aí, porque, pessoal, a graça de você jogar modpacks, jogar mods, muitas vezes, é você descobrir alguma coisa nova que você não sabia, e querer botar ela pra uso, cara, então, é bem interessante. Então, beleza, vamos então pro final do tutorial, que são as últimas duas coisinhas que eu quero explicar pra vocês, que são muito importantes, muito importantes, mesmo. Primeira coisa, se você tiver, hum, um drawer cheio de itens, hum, eu queria, eu queria, eu acho que eu vou pegar a chavezinha aqui, pra poder mostrar, cadê, quanto vai aqui, se você tiver um drawer cheio de itens, e você quebrar ele na mão, ele vai sumir, no caso aqui sumiu porque tava no criativo, mas no vanilla também, ele vai sumir, então, pra você tirar um drawer, com segurança, sem você perder os, no caso, o drawer vai voltar pra você, no caso, eu acho que eu expliquei errado, mas tipo assim, os itens que estão dentro dele, vão sumir, se você quebrar o drawer, na mão, sem você passar, esse item aqui, sem você passar, uma fitinha, a fitinha tem durabilidade, aqui eu tô num criativo, mas se eu sair aqui, a fitinha tem uma durabilidade bem baixa, mas, basicamente, se você, passar a fita aqui nos drawers, você pode quebrá-los, com segurança, sem ter, o risco, de, algum deles, não, não, não vier com os itens, você tá basicamente selando, content sealed within, você tá basicamente selando aqui, os drawers, então, você pode basicamente fazer isso, pra não perder os itens, e se você colocar no chão de volta, dá pra ver, que eles voltam aqui, ao modo normal, né, então, beleza, primeiro alerta dado a vocês aí, que é, sele, usa, usa, faça a packing tape, pra você não perder, os itens, os seus drawers, é muito importante, eu já acabei fazendo essa cagada, hum, caso você esteja, usando, uma versão desse mod, é, velha, hum, caso você quebrasse o drawer, os itens não iriam sumir, eles iriam ser dropados no chão, mas, essa função do mod, foi removida, porque, isso poderia causar, um lag absurdo, no mapa, porque imagina, você tem, tipo, essa quantidade de itens, absurda aqui, num drawer, e você quebra, e do nada, todos esses itens, estão no chão, você poderia perder, o seu mapa com isso, então, o criador do mod, graças a Deus, tirou isso, mas, isso não é dito mais, no mod, então, toma cuidado, tá, faça a packing tape, caso você queira, mover um drawer por aí, vai lá, pega o do que está com o item, para selar ele, e você pode levar ele com você, a outra coisa, que eu quero ensinar para vocês, é que, o drawer controller, ele tem, um limite, tá, eu não lembro, o número, certeza, exato, mas, o número aproximado, até onde eu saiba, são 12, para cada lado, então, você pode ter 12 drawers, para lá, 12 drawers, para cá, 12 para cima, e 12 para baixo, mas, eu não acho, eu não recomendaria, você fazer uma parede, muito grande, para testar, né, por que, você pode estender, o alcance do drawer, através de quinas, ou, só para, para os lados também, usando, esses, trims aqui, se vocês verem, tem os drawers normais, e aqui embaixo, tem as versões deles, feitas nessa forma, nesse bloco estranho, chamado, trim, se você pegar um trim, por exemplo, do mesmo tipo, isso é importante, tá, tem que ser do mesmo tipo, dos olhos que você tem, e você conectar ele, colocar um atrás do drawer exatamente, fazer uma linha de conexão, quase como se fosse um cabo, conectando, talvez, alguns outros drawers, que estejam longe, você vai permitir, que o controller, também consiga, alcançá-los, então, sei lá, vamos supor, que eu tenha, aqui, andesito, e madeira, ali longe, e eu tenha, essas cores de lã, aqui, se eu colocar um drawer, nesse perto, e tiver conectado, aquele longe, com o trim, ele vai conseguir, colocar de boa, lá dentro, porque o trim, cria essa conexão, então, isso permite, que sei lá, você coloque, uma filha de drawers, aqui assim, mas ao mesmo tempo, você possa fazer, uma outra fileirinha aqui, na diagonal, colocando, um trim respectivo, assim ó, e aí você consegue conectar, não precisa ser, necessariamente, desses dois, eu coloco aqui, só porque é bonitinho, mas, resumo da história, o trim serve, você conectar, duas fileiras de drawers, digamos assim, né, então, isso melhora, ainda mais, a eficácia, do seu controle, não é mesmo, Cleber? Bom chat, eu espero que vocês tenham gostado, do tutorial de hoje, eu não sei se foi muito longo, ou se foi muito curto, mas eu acho que deu, para dar uma boa, resumida, aqui, do storage de drawers, dar um, um pequeno ensinamento, aqui para vocês, é um mod muito básico, como eu, como eu já sei, tem muita gente que já sabe, sobre ele, porque o mod que é presente, assim como o Teasel, é presente, na maioria dos modpacks, mas ele, ele tem essas funções, assim, meio secretas, por exemplo, de estender os drawers, tem muita gente, eu fiquei surpreso, que na live, tinha muita gente, que não sabia, como que você estendia drawers, ou como que você botava, para aparecer, esse númerozinho aqui, muita gente só sabia, que você podia colocar o drawer, e colocar o upgrade, só isso, mas o mod tem mais do que isso, e tem até algumas coisas, que eu não mostrei, como os de redstone, etc, mas, no geral, eu espero que esse tutorial, tenha sido bem útil, para você, de verdade, qualquer outra dúvida, é só mandar nos comentários, quem sabe, em breve, eu faça mais algum tutorial, de algum outro modzinho, vocês podem, me trazer alguma sugestão, ou se eu quiser, trazer alguma coisa, eu gravei dois tutoriais, em sequência aqui, porque eu estava com a ideia, do Integrated Dynamics, e eu estava com, a ideia dos drawers também, então, quem sabe, no futuro, eu volte com algum tutorial, e, para garantir, que eu volte com esse tutorial, eu gostaria de pedir, que vocês me passassem, o feedback de vocês, aí embaixo, nos comentários, e, com aquele likezinho, muito show, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, para não perder, mais conteúdos, para apoiar os conteúdos, e eu continuar fazendo, deixe o seu like, se inscreva no canal, para não perder, os próximos vídeos, destas séries de tutoriais, ou das minhas séries de gameplays, e, o mais importante, vai lá, e, me segue também, na plataforma roxa, o link, vai estar, aí embaixo, na descrição do vídeo, me segue lá, porque eu faço live, todos os dias da semana, segunda a sexta, no caso, 8 horas da noite, então, me segue na Twitch, para não perder as minhas lives, quem sabe, eu posso fazer algum tutorial, ao vivo, de acordo com o que eu estiver jogando, porque eu sempre jogo, algum modpack, interessante, em live, atualmente estamos jogando, o Dungeons, Dragons, Space Shuttles, que é um modpack, que eu tenho gostado bastante, agora no final dele, então, me segue lá, para não perder as lives, desse, e, quem sabe também, se eu encontrar, vai ter a, wiki, do mod, aí embaixo, na descrição, e, o link, para download, então, se você quiser, pegar, mais essas informações, eu aconselho, que você desça, aí na descrição, e clique, nos links, beijo pessoal, muito obrigado, de verdade, por todos que assistiram, muito obrigado, a todos que viram, até aqui, eu estarei encerrando, vejo vocês, no próximo vídeo, ou na próxima live, até a próxima chat, até a próxima clã, falows, e até a próxima.